O programa de intercâmbio de jovens do Rotary inspira os estudantes a servirem como embaixadores da paz, de seu país e de seu Rotary Clube, além de desenvolverem habilidades de liderança. Anualmente, os Rotary Clubs enviam jovens de 15 a 17 anos para diversos países, dando oportunidade de conhecerem outras culturas, aprender novos idiomas e ampliarem seus horizontes, transformando-os em verdadeiros cidadãos do mundo. Recentemente, o Rotary Clube de Piuí enviou a jovem Bárbara Soares para a Alemanha e, em sua troca, recebeu o jovem alemão Nicolai. O presidente do clube, Luiz Henrique da Silva, falou da importância do intercâmbio. A participação do Rotary, no sentido de poder mandar e receber o intercambista, isso é muito bom para a cidade, é muito bom para eles, que transformam esses jovens em cidadãos cada vez melhores. Aline, como está sendo a experiência de receber o intercambista na sua casa? Para mim é um enorme prazer pela segunda vez receber o intercambista. Estou muito feliz. O Nicolai é uma pessoa fantástica e eu vou cada dia mais aprendendo com ele. Qual foi o choque de cultura que vocês tiveram? Ah, eles são muito fechados, né? São mais tímidos, mas o brasileiro gosta de abraçar muito. Mas ele aprendeu isso comigo, que agora todos os dias, quando ele me vê, me dá um abraço. Aline, como é que está o coração? A Bárbara lá e vocês receberam um aqui. Como está sendo para vocês esse tempo, assim, de longe? Aprendizado. Eu falo que a saudade é muita, mas o aprendizado para ela vai ser muito grande. Ela já tem mudado muito. Com certeza vai ser muitas coisas positivas na vida dela. E na minha também. E para falar sobre a experiência, nós conversamos com a Bárbara, diretamente da Alemanha. Então, Bárbara, você fala como foi esse processo seu do intercâmbio do Rotary? Como é que foi até você concluir, até você saber que você ia para a Alemanha? Bom, primeira coisa, a gente precisa de um clube, de um Rotary Club patrocinador. Aí depois eles indicam a gente e acaba que a gente faz uma prova. E nessa prova tem conhecimentos rotários, conhecimentos gerais e conhecimentos sobre inglês. Na prova, eu me saí bem, eu fiquei em terceiro lugar. Só que a menina que ficou em segundo lugar, ela era menor de idade. Então, acabou que eu fui para o segundo lugar. Então, acabou que eu tive uma chance maior de escolher o país. Estados Unidos era onde eu queria ter ido. Só que aqui ficou em primeiro lugar, eu já tinha escolhido. A Austrália estava fechada, não estava recebendo intercambista. Então, acabou que eu vim para a Alemanha. Eu queria conhecer a cultura. E acaba que se eu vim para a Alemanha, eu vou aprender um idioma novo. Porque se eu fosse, por exemplo, nos Estados Unidos, eu ia só aperfeiçoar meu inglês. Então, eu estou professando meu inglês e eu estou aprendendo outra língua. O que mais te chocou aqui, culturalmente? As pessoas aqui, eles falam que os alemães são meio frios. Eles são muito frios. E isso foi o que mais me chocou. Comida também. Nem é a comida em si, são os horários de comida. Então, eu fico meio perdida com a rotina deles. Qual que é a diferença das escolas aí? A escola do Brasil e a escola da Alemanha? A escola do Brasil tem muito menos intervalos. Por exemplo, aqui a gente tem duas aulas, depois a gente tem um intervalo de 20 minutos. Então, acaba que por isso a gente fica mais tempo na escola. Por exemplo, tem dia que minha aula acaba 4 horas, tem dia que ela acaba 1. A escola que eu vou, começa 7h45. Só no Brasil que começa 7 horas as aulas. Acho que no mundo. Mas mesmo assim, eu tenho que acordar cedo, porque eu tenho que pegar o ônibus, tenho que ir para a escola. Aí eu tenho que acordar mais cedo, de todo jeito. Como que é a sua integração aí? Como é que você quer aprender o novo idioma? O alemão é muito difícil. Mas eu estou tendo aula na escola, estou tendo aula fora da escola. E aqui na minha casa, a gente também fala bastante alemão. Só que é muito difícil. Muito mesmo. Mas uma hora eu vou, uma hora eu vou. Ah, e voltando ao assunto de escola. Os professores não é eles que trocam de sala. Eles têm, vamos, a própria sala dele. Tem a sala de inglês. E, por exemplo, eu não tenho física. A gente escolhe as matérias que a gente quer ter. Então, tem a sala dos professores, mas os alunos que trocam de sala não são os professores. E, Várbara, uma questão importante. A Alemanha é o país da Europa que mais produz e consuma cerveja. Como que é a relação deles aí com a cerveja? Ó, eu acho engraçado. Porque, ó, depois dos 16 anos, você pode beber cerveja. Legalmente. E depois dos 18, você pode beber vodka, essas coisas que têm mais álcool. Eles bebem mais cerveja, vamos falar, na semana. Eles bebem cerveja praticamente todos os dias. Só que eles bebem em menor quantidade. Normalmente, eles bebem num copo desse tamanho, assim. Sabe? É um copo muito grande. Eles enchem cerveja e bebem. Mas a temperatura, eu acho que é gelada mesmo. Mas tem gente que bebe quente. E, Várbara, o que você mais gostou aí na Alemanha? Eu gosto muito dos lugares aqui. O céu aqui é muito lindo. Porque aqui na cidade, eles não acendem as luzes à noite. Então, dá pra você ver as estrelas. Mas é muito louco com os horários aqui também, de sol. Isso. Cinco horas de diferença no Brasil. Cinco. Cinco horas. Cinco horas de diferença a mais. Ah, e também, eu gostei aqui. A gente tem mais privacidade. A gente pergunta se uma pessoa quer ir em tal lugar. Se ela não quer, ela simplesmente fala não. No início, eu tava meio fora, tô me ofendendo, mas agora eu já acostumei. Você tem um certo nível de privacidade, mas você demora muito pra fazer amizade. Mas as pessoas aqui são mais distantes. Então, é uma coisa boa, mas é uma coisa ruim também. Você visitou alguns lugares. Que lugar você mais gostou de visitar? Eu gostei de Paris. Achei... Foi meio meu sonho de criança, assim, sabe? Cara, eu tô em Paris. Foi muito legal. Foi muito legal. Lá é muito bonito. E não é tudo isso. Não é aquela cidade, ai, que cidade linda. Tem pombo. Eu fiquei com medo... Eu tenho medo de pombo, então fiquei com um pouco de medo. Mas a cidade é maravilhosa. A noite, então, é perfeita. E eu acho que de todos foi o que eu mais gostei. Minha é na Alemanha. Eu fui em Berlim também. É muito bonito lá, só que tem uma cidade específica. Que se chama Kublin. É muito linda. Tem a divisa de dois cios lá. E teve um espetáculo de fogos. Foi coisa mais linda. Eu estou aqui com o Nicolai. O Nicolai é o intercambista que veio diretamente da Alemanha. E está aqui fazendo intercâmbio em nosso município. No lugar da Bárbara. Nicolai, quantos anos você tem? Eu tenho 18 anos. O que te motivou a fazer intercâmbio? E por que escolheu o Brasil? E por que você escolheu o Brasil? Meus pais me motivaram a fazer intercâmbio. E eu escolhi o Brasil porque é um país muito bonito. Vocês têm a floresta amazônica. E muito mais. Muito diferente da Alemanha. Como tem sido sua experiência? Até agora, muito boa. Qual série você está? Aqui estou no terceiro ano do ensino médio. Na Alemanha, eu terminei a escola esse ano. E falando sobre escola, qual a maior diferença entre as escolas daqui e da Alemanha? Aqui, a interação entre professores e alunos são, de certa forma, mais pessoais do que na Alemanha. Lá, os professores são os líderes da sala e ditam o que você deve fazer. Qual foi seu maior choque cultural? A quantidade de abraços. Na Alemanha, se você encontra alguém, um aperto de mãos é o bastante. Aqui, vocês se abraçam e talvez até trocam beijos na bochecha. O que você mais gostou aqui no Brasil? A gentileza e a alegria das pessoas. Ah, e também o clima, porque é muito, muito quente e agradável. Por último, mas não menos importante, qual a comida brasileira você mais gostou? Eu acho que o cachorro-quente daqui, porque o jeito que vocês fazem é muito diferente da Alemanha. É muito bom. Eu gosto muito. Ah, eu gostaria de adicionar mais uma pergunta. Por quanto tempo é sua estadia no Brasil? Vou ficar por um ano. É muito bom.